Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para falar do IPO da Vivara. Primeiramente, só para tirar o básico do caminho, a empresa desenha, cria, produz, comercializa e distribui. Eu também achei que alguns daqueles poderiam ser queimados, mas de qualquer forma, principalmente joia e relógio. As marcas delas são bem reconhecidas, especialmente a Life by Vivara e a Vivara, que são as duas principais. A oferta está girando em torno de 1,56 bi e 2,10 bi, dependendo de lote complementar e ação adicional. Isso levando em consideração a média da faixa indicativa, que está nos 23 e 29. Então, a faixa indicativa é de 21,17 a 25,40. Sempre lembrando que isso é só indicativo, pode ser para cima, pode ser para baixo. E para efeito da análise, os números que a gente usa aqui é sempre baseado no 23 e 29, que é justamente a faixa média dessa faixa indicativa, que daria 1,57 bi líquido na base, na base da coisa sem as ações adicionais nem suplementares. Antes de começar a explicar o porquê, eu já deixo claro que eu não tenho interesse na oferta, e aí eu vou começar justamente a aprofundar a análise para poder explicar o porquê, mas vocês vão ver, então já dá para entrar na análise já entendendo que o Cassiano está explicando já virado para o porquê que ele não quer. Primeiramente, para dar uma noção, no caso secundariamente, para dar uma noção de como é que a empresa funciona, a gente pega a área comercial, a distribuição dela tem forte capilaridade, como a gente vê pelo mapa, e aquilo ali é composto de lojas, quiosques, o televenda, que obviamente não aparece no mapa, o B2B, que é a venda corporativa que ela faz, o site e a exposição dos produtos em diversos marketplaces, então a empresa tem aí uma atividade também online. A empresa tem uma boa presença online, e aí eu estou falando da marca mesmo, do aspiracional da marca, então eles usam tanto Instagram pela marca como Brand Ambassadors, que seria pessoas famosas, como por exemplo a Bintin ali, a Gisele Bintin, para poder promover a marca. Além disso, micro digital influencers, que são influenciadores digitais, que tem um número menor de seguidores, mas que pelas pesquisas que têm saído, têm afetado com mais efetividade a vontade daquele seguidor dele de comprar, então é algo interessante. detalhes disso tem na apresentação, no prospecto do IPO, quem quiser ir mais a fundo, lá tem, um número de milhões de seguidores e por aí vai. A gente vê que a produção é verticalizada, o que é super positivo numa operação dessa, permite a ela racionalizar ali como é que ela produz, 80% dos produtos comercializados são produzidos por ela, é super positivo, mas vale lembrar, só para deixar aí no fundo da mente, no radar, que é produzido na Zona Franca de Manaus, a gente viu durante muito tempo o Guedes falar de desoneração dos meios de produção, então dependendo de como aquilo ali for feito, se for feito, a Zona Franca de Manaus pode perder aí competitivamente, comparativamente ao que tinha de antes, de vantagem, pode perder aí vantagem, então isso é algo que deveria sempre estar ali no radar para meio de produção em geral que esteja localizado lá, então só para a gente sempre lembrar ali, 4,5 milhões de clientes cadastrados, então é uma base boa para a empresa, considerando que é uma empresa mais ou menos de luxo, não chega a ser um luxo alto, mas é um baixo luxo ali, o NPS, que é o Net Promoter Score, está em 88%, que é justamente a probabilidade, a medição ali da probabilidade de um cliente que já comprou da marca indicar ela para uma outra pessoa, para um terceiro. Ela faz bom uso de co-branding e de licensing, que nada mais é do que operar usando a marca de terceiros, desenho animado, programa de TV, e aí só para dar exemplo básico, ou então fazer em conjunto um lançamento de um produto novo, no caso aqui eles vão como exemplo a Disney e a Pixar, que eles já tiveram ali alguns produtos baseados nesse, provavelmente nos personagens, não cheguei a ver quais são os produtos, mas como exemplo positivo, 99% dos pontos de venda são em shopping center, isso é importante a gente levar em consideração para justamente entender como é que funciona, e desses 99% os pontos de venda em geral. Estão localizadas 53% do Sudeste, que tem 60% da receita bruta, só para a gente ter uma noção de como o Sudeste é importante para eles, isso daí números de segundo trimestre de 2019, 17% no Nordeste, 14% no Sul, 10% no Centro-Oeste e 6% no Norte. Então muito mais forte ali Sudeste, Nordeste e Sul, grande parte da operação. Agora que a gente tem uma base de como a empresa opera, a gente pode passar de fato ao que interessa. A gente vai ler a operação e aí vários pontos que eu tenho para citar. Primeiro deles, o número de lojas da Life by Vivara, que é a linha jovem deles, a linha mirada em gente mais nova, diferente da Vivara original, tradicional, é a única que está estável em número de lojas desde 2016, então não tem um crescimento em número de lojas, mas somado a isso, a gente tem a consistente queda no volume de vendas, então isso daí não é propriamente positivo, e isso daí dá uma proxy para a gente ali de que a operação não está dando muito resultado, não está muito do jeito que eles gostariam. 12,5% da oferta primária desse IPO deveria ir para uma marca nova, então eu já fico com o pé atrás ali, se eles vão conseguir de fato viabilizar com esses 12,5% algo positivo, ou mais uma marca dessas que vai ficar patinando e assim talvez não render o que deveria render. É só para a gente começar a colocar na cabeça o que poderia acontecer. Receita líquida crescendo ok, 12,8% versus o segundo trimestre 2018, atingindo ali 523,7 milhões de reais, então positivo. EBITDA ajustado sem os não recorrentes e sem o IFRS, ou seja, comparável com um crescimento de 9% versus o segundo trimestre 2018, atingindo 99,7 milhões, a margem ali em 19% versus 19,7%, então houve uma piora da margem em frente do segundo trimestre 2018, mesmo período do ano passado, lucro líquido brilha, crescimento de 142,1%, e aí a galera, pô, uhu, né, fica incrível, fica impressionada, isso quando comparado com o segundo trimestre 2018, 2018, atingindo 186 milhões de reais, a margem que vinha ali em 2018 em 18,72%, e no segundo trimestre em 16,55%, essa margem líquida atinge 35,52% nesse trimestre, eu achei um pouco estranho, e eu fui atrás do número justamente para procurar entender, e quando a gente abre o número, a gente vê ali que outras despesas e receitas estão em um valor consideravelmente fora do comum, em 107,7 milhões, e aí quando eu abro daquilo ali, quando eu vejo que está descasado, e eu vou abrir aquilo ali, eu vejo que 103,7 milhões daquilo é crédito tributário, referente a PIS-COFINS, e é pontual e não recorrente, então aquilo ali a gente deveria desconsiderar, e se a gente desconsidera, é positivo, mas não é algo que, de fato, não foi uma melhora contínua da margem líquida, foi algo pontual. Se a gente tira aquilo ali, a margem, na verdade, cai de 16,55% no segundo trimestre 2018, para 15,71%, então, assim, deixa de ser aquela coisa positiva toda. Same Store Sales é forte, quando a gente olha a nota explicativa, a gente vê que ele inclui e-commerce, B2B, que é a parte deles de venda corporativa, e televendas, isso daí deve ser justamente o que está puxando esse crescimento no Same Store Sales, então, assim, vale a pena dar uma olhada ali no volume, justamente para ver ali, que a parte que está puxando é justamente essa parte, e-commerce, B2B, e televendas, que é a parte do outro, imagino que e-commerce deve ter um pedaço considerável daquilo ali, e quando a gente olha o financeiro ali do IPO, para onde é que vai ser o recurso, 65% do IPO vai para a loja física, da oferta primária, 7,5% apenas para tech e iniciativas digitais, então, assim, acho que talvez não fosse o melhor mix desse gasto do dinheiro que vai vir de oferta primária para o caixa da empresa. A alavancagem de uma vez, e aí quando eu falo alavancagem sempre, aquele dívida líquida e EBIT dá menos que a gente fale de um jeito diferente, então, ok, não é um problema. Quando a gente passa para avaliar gestão, eles falam bastante em Omnichannel, mas o foco ali é claramente loja física, é muito blá, 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 mas pouco, pouco, pouco de fato efetivo ali no Omnichannel. Omnichannel, canais variados, online, offline, o físico, pick up and store, comprar online e pegar na loja, e por aí vai. E eu sou muito favorável daquele put your money where your mouth is, então, assim, se você está falando de algo, bota a grana lá e a gente vê, através daqueles 7,5% que vai para a Tec Iniciativa Digital, que o digital não é o foco aqui da brincadeira, a distribuição dos recursos do IPO ali, como eu falei, mostra isso, e eu acho que vai na contramão da indústria e até na contramão dos números da empresa que estão mostrando ali que aquele setor de outros ali é justamente o que está crescendo mais forte, então, acho que talvez devesse prestar atenção mais ali, e quando a gente vê, mesmo com esse investimento menor ali, hoje 92,1% das vendas da empresa no segundo trimestre de 2019 são offline, ou seja, canais físicos, e 7,9% online, e isso foi um aumento frente ao ano de 2018, onde 6,5% era online e 93,5% eram offline, canal físico. Outro ponto que é importante notar é que eles falam como se eles fossem varejo comum, e eu não acho que eles são varejo comum, eles falam ali de vai ter um boom no consumo no Brasil e tal, e achou ótimo, vai ter um boom no consumo no Brasil, mas a gente sabe que o luxo, mesmo o luxo baixo, mais baixo, ele é muito mais resiliente durante o período de crise, a gente pode ver isso nos números da empresa, aguenta muito mais, a margem fica muito mais constante, porém ele tem uma menor contrapartida na hora que tem um levante no consumo, porque os consumidores que consumiam com ele, baixo, luxo, luxo ali, já consumiam mesmo com crise econômica e tal, talvez um pouco menos, mas nada muito grave. Então assim, a menos que a gente tenha um crescimento muito grande da classe mais alta brasileira, a gente não deve ver um boom muito forte ali, nesse sentido que eles estão falando. A oferta tem ali uma maior demanda, gera uma saída maior do sócio, então assim, quanto maior for a demanda pelo IPO, maior é a saída que o sócio tem, então assim, a oferta primária não altera, à medida que a gente entra em lote suplementar e ação adicional, então assim, a saída do sócio principal pode chegar a 56,25 das ações que ele tem detida com ele, então assim, eu acho isso um pouco estranho, assim, se você tem um bom negócio ali, por que você vai querer tocar metade fora, além disso, as ações suplementares e adicionais aumentam, como eu citei aqui, a saída do sócio, o caixa para a empresa se mantém e esse caixa para a empresa pode representar 26,19% da oferta como um todo, então já é um número pequeno ou até 19,36% da oferta como um todo, então é muito pequeno o valor, na minha opinião, para um IPO que vai para o caixa da empresa efetivamente. Quando a gente vê a diluição é outro ponto que me faz assustar, tem uma diluição ali para os novos acionistas de 82,3% quando a gente considera isso versus o valor patrimonial por ação, então assim, para mim parece muito uma realização de lucro dos sócios antigos com aquele pedaço de oferta primária para poder disfarçar e a operação não me agrada esse tipo de operação. O uso de capital é outro ponto que me incomoda, 65% do uso do capital que vai entrar como primário é para lojas físicas, que eu acho que não é o ponto que deveria estar sendo focado, a gente vê isso que está na contramão do setor no Brasil, no mundo em geral, a gente vê ali que de fato tem indicativos de que esse não é o lugar que está fazendo mais sucesso, loja física, é muito mais para o lado online, e-commerce, e os números da empresa mostram justamente essa mesma coisa. 12,5% vai para uma nova marca sem qualquer detalhamento de como é que vai ser feito esse processo, eles estão falando ainda de fazer business analysis, ver mercado e por aí vai, então assim, você vai fazer o quê? Você vai investir para uma nova marca de bijuteria ou vai competir com o Vacheron Constantino? Porque para mim, na análise, faz muita diferença com quem eu vou competir para eu ver se é viável, se não é, se é interessante ou se não é, sabe? Então eu acho que isso daí é algo complicado. E a Life by Vivara, que é aquela que a gente estava falando do setor mais jovem antes, não me parece um sucesso total, não me parece algo que deu impressionantemente certo, então me deixa com o pé atrás, tá? 15% do valor total vai para a expansão Fabio, na lógica da empresa, mais lojas, vai ter mais volume, mas a empresa já tem uma capilaridade forte, então eu vejo isso causando um efeito marginal no aumento de volume, não algo proporcional ao dinheiro que vai ser investido no aumento Fabio ali. Eu não acho que esse é o problema, eu acho que o problema é justamente os canais de venda ali que estão com um pouco de perrengue, acho que deveria o investimento ir muito mais na direção do online, de tecnologia, e aí para fechar justamente 7,5% do pouco dinheiro que vai entrar vai para tecnologia e iniciativas online. Eu não vejo isso como a melhor forma de gastar esse dinheiro e pelo conjunto da obra eu não tenho interesse. E aí assim, eu acho que vale levar mais um argumento em consideração antes de finalizar, que é o quê? Pensar tese de investimento versus fluxo monetário, fluxo financeiro. A gente viu aí uma notícia logo que abriu essa oferta de que tinha 5 vezes a demanda do que foi ofertado para o papel já. Esse preço pode subir? Pode ter uma demanda forte? Esse preço pode estourar e dar muito rendimento logo de saída? Com certeza pode. Já houve momentos na história em que Tulipa pagava um apartamento, mas o ponto é justamente esse. Eu invisto por tese de investimento, então essa tese de investimento pelos inúmeros motivos que eu citei aqui não faz sentido para mim, então eu prefiro ficar de fora desse tipo de papel. Não estou dizendo que o papel vai cair nem nada, mas eu prefiro ficar de fora e alocar meu capital em algo que visa rendimento médio e longo prazo e que eu consiga ver um caminho de crescimento da empresa numa direção alocada num business que seja interessante, numa direção interessante e não investir por fluxo de manada financeira. Ficou com dúvida? Eu estou sempre no arroba investir com sim, sempre respondo direct message, estou super tranquilo de conversar, só me chamar lá e por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe e até a próxima análise. e até a próxima análise.